Olha gente, vamos falar agora de um grave acidente entre uma carreta e um micro-ônibus de turismo que deixou duas pessoas mortas e cerca de 30 feridas na AL-101 Sul, no povoado Pochim, em Jequiá da Praia. A Maria Marcel traz todas as informações. O acidente aconteceu na rodovia AL-101 Sul, no povoado Pochim, em Jequiá da Praia. Um micro-ônibus de turismo bateu numa carreta carregada de areia. Nas imagens gravadas de celular, é possível ver o ônibus tombado na pista e a carreta no acostamento. Várias vítimas estavam na rodovia, algumas sentadas ou outras deitadas, aguardando atendimento. Quinze vítimas foram atendidas na unidade de pronto atendimento de Coruripe, a maioria com escoriações. O caso mais grave era do motorista do ônibus de passeio, que apresentava múltiplas fraturas. O rapaz da carreta chegou a ir até a unidade, mas recusou atendimento. Deu um nome falso, recusou atendimento e foi embora. As vítimas passaram por exames de raio-x e ficaram em observação. O corpo de bombeiros foi acionado, mas as vítimas relataram muita dificuldade. Primeiro por conta da falta de sinal de celular e também internet. O sargento Paes, que é do grupamento aéreo, falou sobre esses atendimentos. Nós fomos acionados para essa ocorrência no Pochim, com múltiplas vítimas. Foi uma colisão carreta, ônibus, com 35 vítimas. E nós chegamos ao local, fizemos um pulso numa área restrita de Coqueirais, deslocamos para a ocorrência. Ao chegar, nos deparamos com o cenário. E lá, uma enfermeira, que estava na ambulância básica do município, nos informou que quase 30 vítimas já tinham sido socorridas para a UPA do município. E aí, chegando ao local, nós fizemos a triagem das vítimas que estavam restantes no local. Constatamos um óbito com a equipe do aeromédico, que nós pertencemos. E tinham mais três vítimas que foram avaliadas pelo médico com lesões leves. E foram transportadas por essa ambulância básica do SAMU para o HGE. Três vítimas que estavam no ônibus foram trazidas para o Hospital Geral do Estado. Duas mulheres, uma de 67 anos e outra de 59, foram encaminhadas para a área vermelha. E o estado de saúde é estável. Uma outra vítima não quis se identificar. Segundo informações de funcionários da empresa de turismo, No momento do acidente, havia pelo menos 17 turistas dentro do ônibus e também o motorista e o assistente. As causas desse acidente ainda não foram reveladas. Agora haverá, então, toda essa investigação para tentar saber qual foi a dinâmica desse acidente que deixou duas pessoas mortas e outras feridas. Do bairro do Trapiche, Maria Maciel. Pois é, uma das curiosidades é que o motorista da carreta que teria provocado a colisão, ele fugiu. Estava na UPA recebendo atendimento médico, deu o nome falso para não se identificar e depois ele desapareceu. Foi embora da unidade hospitalar. A gente vai atualizar agora a situação dos feridos com o Leandro Santiago, que chega ao vivo. Mais uma vez, muito boa noite, Leandro. O que é que já se sabe sobre as vítimas? Pois é, Bia, as vítimas são seis no total que foram encaminhadas aqui para o HGE, onde a gente está nesse exato momento. A senhora de 59 e a de 67 anos, citadas pela Maria na reportagem, sofreram escoriações, mas já foram liberadas. Outras quatro pessoas seguem por aqui, mas não foi autorizado por elas a divulgar as informações sobre o estado de saúde dessas pessoas. O acidente foi no início da manhã lá no povoado Pochim, em Coruripe. Choque entre um ônibus de turismo e uma carreta, que até agora não se sabe o que foi que aconteceu, qual foi a dinâmica desse acidente. A perícia deve agir nesse caso e nos dar mais informações. Como disse agora a Maria, uma senhora de 66 anos acabou perdendo a vida e foram no total 17 pessoas atendidas lá na UPA de Coruripe, a maioria delas com ferimentos leves. O motorista segue internado, uma das vítimas com várias estruturas, motorista do ônibus de turismo. Ainda não se sabe onde está o motorista da carreta, que fugiu, não quis atendimento lá na UPA de Coruripe e fugiu do local. Por isso a gente vai aguardar agora a perícia para falar, afinal de contas, o que aconteceu nesse acidente e ver se tem imagens de câmeras de segurança que possam, afinal, nos dizer o que foi que aconteceu. Se um dos veículos estava com algum problema mecânico, se houve imprudência, se houve qualquer outro problema. Então, quatro pessoas aqui no HGE seguem internadas e a gente teve, infelizmente, uma vítima fatal.